Tu sabes quem é yo? Ace, o mano da chuva A STK Yo Yo Yo, eu defendo os meus Pra ti e pós teus, no universo hip hop Se tu és rei, AC é Deus Don't get it wasted, mega I'm still raw AC exército de uma pessoa só Clássico tipo Pitel da tua avó Nigas bazon, tipo bazon da bongo Separamos homens das crianças Mais temidos que cartas das finanças Rimas com games que queimam papel Eu e Samuel, o plantel tipo Nelson Temos mel, sucesso garantido tipo maçã e canela Nigas querem filmes, mas aqui não há novela Eu revelo, mesmo sem Mike eu flagelo Desoriente MC, tipo se fosse um cogumelo Rimas são quadros, Da Vinci sou Leonardo Agora eu não guardo, dispensa esse fardo Não tenho bife com ninguém Se me pisam os calços eu piso também Não vou lheu problemi, só no stanko Se rimas fossem rita, eu era dono de um banco Yo, it is what it is Migas pifam, but I handle my bass Simo no vosso menino, eu faço sempre o que quero Rimas, mil, pifes, zero It is what it is Migas talk shit, but we handle our bass Os cães ladram e a caravana passa E a caravana passa E a caravana passa It is what it is Migas talk shit, but we handle our bass Os cães ladram e a caravana passa E a caravana passa E a caravana passa E a caravana passa No começo vencedou na minha linha Vê ser amador e já tinha o valor e ainda não tinha o preço E o tempo passa em velasso Eu bati na rocha Promessa de andar na praça Não passa, eu partilho a tocha Boa e pensa que é só ter massa E conversa com o tio patinhas O teu apoio até fortalece Acontece é que tu gatinhas Primeiro filho é só classe num palácio Ver se estás a ver Carte e carácia Eu quero lá saber Todos temos rabos com intenção da massa Diferença é com o barco Só penso com uma deusa no braço inteiro Se investir não gosto Eu nem gastei um gestão Estou na estrada com uma brada E aos niveis não estão No meu radar não passa nada Não se é nata Considera-me um Sinatra Que não se impera e não se empata Ou se não Piscela, mestria, nivela, fisquia Para manos peritos Da janela que eu revelo A capela com manos peritos Tu pares com ratazanas Não me enganas nem Magrides Não me afanas e caravanas Nunca param com latidos It is what it is Make us talk shit But we handle like this Os cães ladam e a caravana passa E a caravana passa E a caravana passa It is what it is Make us talk shit But we handle like this Os cães ladam E a caravana passa E a caravana passa E a caravana passa It is what it is Independentemente Gente não se sente Siga em frente Os cães ladram E a caravana passa E a caravana passa It is what it is Independentemente Gente não se sente Siga em frente Os cães ladram E a caravana passa E a caravana passa E a caravana passa Legenda por Sônia Ruberti